Música O programa GEF, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é um projeto que visa estimular o comportamento empreendedor, por meio de uma ação planejada. Nós desenvolvemos um projeto com escolas públicas e municipais, baseado na educação empreendedora. Nós entendemos que as crianças precisam ser protagonistas do aprendizado, e aí nós fomos em busca de programas que pudessem subsidiar essa ação. E o empreendedorismo proposto pelo SEBRAE, ele veio muito ao encontro das nossas expectativas. Ele traz à criança tanto a possibilidade de ser protagonista, como também dela estar gerenciando as suas emoções, gerenciando as suas atitudes. Então nós entendemos que é um programa que ele traz bem aquilo que a nova base curricular propõe, que é o aluno como protagonista, é a aprendizagem através de metodologias ativas, é o sócio emocional estando articulado com os conteúdos. Então nós vimos muitos ganhos para a nossa rede. Música É um projeto que ele é seriado, cada ano tem um tema, né? São nove temas diferentes, e que a gente capacita o professor para ele multiplicar o tema de empreendedorismo e educação empreendedora em sala de aula. Esse projeto tem de, para desenvolver com os alunos, de 10 a 15 encontros, dependendo do ano, né? E o professor vai desenvolvendo ou em contraturno ou até junto com as outras matérias, né? É possível você integrar com as outras matérias e no final do projeto vai culminar em uma feira, que cada turma, cada série, cada ano vai ter uma oficina que ele desenvolveu e que ele vai apresentar esse trabalho produzindo numa feira de empreendedorismo para a comunidade. O nosso eixo central é trabalhar o comportamento empreendedor. O que é trabalhar o comportamento empreendedor? São dez comportamentos que a gente estimula por meio da prática, para que eles possam, através da prática, desenvolver no seu dia a dia. Após o projeto do SEBRAE, que as crianças trabalharam junto com as professoras, eu observei que as crianças, tanto as crianças, as professoras e os pais das crianças, tiveram mais incentivo, né? De estar produzindo. Esses 1.561 alunos de nove escolas do município que estão envolvidas, eles têm um olhar diferenciado para as situações do dia a dia, para a forma de interagir, para a forma de atuar. Então, ele parte de um problema buscando a solução. Tendo pessoas proativas, tendo pessoas que vão estar se desempenhando de uma forma mais equilibrada, mais acentuada. Então, nós vemos isso como um ganho muito grande para a nossa cidade. As prefeituras ou as escolas que tiverem interesse em conhecer mais sobre o programa, se forem da região de Aracatuba, entrarem em contato pelo telefone 18-3607-2970. Se não for, procure o Sebrae mais próximo de sua região.